O Fruaio Tlaus é um jogo de condução onde você terá acesso a todos os tipos de veículos que você pode personalizar usando um monte de elementos diferentes. Rigindo esses carros é essencial para completar os diferentes desafios que você vai encontrar. O Fruaio Tlaus inclui diferentes modos de jogo que você pode jogar. Você pode dirigir por conta própria ou usar o modo multiplayer, onde você terá que vencer todos e cada um dos seus rivais. Dependendo do modo que você escolher, você terá que enfrentar diferentes pontos de controle e completar missões. Controles em O Fruaio Tlaus são muito fáceis de usar. Toque nos pedais de acelerador e de freio para gerenciar sua velocidade. Você também pode verificar o velocímetro que lhe informará sobre sua velocidade, temperatura do motor e nível de gás. Por outro lado, você também terá uma pússola que ajuda a descobrir suas coordenadas atuais. O Fruaio Tlaus irá mantê-lo entretido enquanto você dirige um monte de veículos personalizados em todos os tipos de terrenos diferentes. Dirija a velocidade máxima em cada configuração, realize saltos quase impossíveis e complete todas as missões. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo juntos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.